Um carro que não faz barulho, não polui o meio ambiente e não gasta muito. Essa é a tendência mundial apresentada no nono salão latino-americano de veículos elétricos em São Paulo. Alternativas mais econômicas e com emissões baixas ou nulas de gases tóxicos, esses carros são uma tendência mundial. 3 milhões de veículos leves elétricos deverão circular pelo mundo em 2020. Em 2030, esse número sobe para 19 milhões, segundo um estudo da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. O motor elétrico chegar para fazer o acionamento é uma tendência. Atualmente, a maioria dos fabricantes está desenvolvendo algum projeto no segmento. Durante o salão, um congresso reúne os maiores especialistas brasileiros para debaterem o cenário atual para o desenvolvimento e o uso de carros elétricos pela população. Com o aumento da demanda e a popularização dos veículos elétricos, com certeza eles vão abaixar o valor e vão chegar no consumidor final. Solução nas grandes cidades. O transporte público mudou. Agora, ele também é elétrico. No salão, se encontra carros, ônibus, motos, bicicletas, patinetes e até skates elétricos. Isso daqui é o futuro, né? Vindo para a gente, né? Olha, eu achei muito boa, confortável, dá uma segurança muito grande. Você já imaginou carregar a sua moto em uma tomada comum na sua casa? Com essa moto elétrica, isso é possível. Elas funcionam à base de bateria de lítio ou silício. E além de não poluírem o meio ambiente, ainda tem um custo muito baixo. Com uma carga e menos de um real, você roda até 90 quilômetros. É uma moto, uma das motos com maior repercussão na Europa. Hoje, no Brasil, a gente tem algumas empresas testando ela, entre elas os Correios. Os Correios já rodaram mais de 10 mil quilômetros com 4 unidades, com um custo de aproximadamente 178 reais. Ligada ela está, mas não faz barulho. E essa é uma das diversas vantagens da nova tecnologia. O primeiro grande salto é a deficiência. Ou seja, com menos energia vai se fazer o mesmo serviço. Mas também as emissões de gases de efeito estufa é outra grande preocupação, enfim, a nível mundial. Mas também as emissões de gases de efeito estufa.